9 é o placar nesse segundo sete, tá sacando a Macriz Tiffany de toque na recepção, bola pra Raimova na paralela defesaça da Leia, mas essa bola não volta e a Raimova ainda faz uma graça ali com a Pridaroit tô falando, é a minha malvada favorita, Capitão Carlão é, e hoje ela tá, pô, sorrindo, tá sorridente, né, tá agressiva ela é uma jogadora importante a Raimova